Olá! Hoje eu irei falar de os perfeitos. Agora, a Tali, ela é perfeita. Ela é linda, maravilhosa, Eliexiexapil, que eu já falei aqui, e ela lembra pouco a vida dela na fumaça. Porém, ela não lembra o todo, mas hoje ela não quer mais lembrar que ela viveu na fumaça, pois ela quer a vida perfeita. E nisso, a Tali, ela me decepcionou um pouco. É que ela vai em contra com o cross. E nesse encontro, ele entrega para ela uma coisa que ela não abriu. Eu acho que é uma carta. E ela ia falar para o amigo dela, o da fumaça, e para ele não ir vê-la mais. Que ela não era. Que ela agora é o da... É... É da vila, o dos é perfeitos. E ela quer ser agora, realmente, é perfeita. Porém, mesmo ela ela é querendo falar com ele isso. Ela não consegue falar para ele isso. Graças a Deus, né? Que ela não a fez igual o que ela é perfeita com ela. Eu a perfeita com ela. Eu a dei graças a Deus, a hora que ela... Ela não a fez isso... Ela é perfeita com ela. E ela queria ser aceita pela turma do Grimmie. Aí vocês vão e me perguntam, mas Karina, o que que é o Grimmie? O Grimmie é os perfeitos que lembram da época que eles eram feios e faziam as suas... Travessuras. Travessuras. Ou melhor, né? Que eram rebeldes, né? Que é a mesma coisa ela ia achar. E que elas fugiam na prancha, ia para fumaça, ia, 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 ia para o tudo quanto é lado. Isso é, 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 é o Grimmie. E nisso ela vai, né? Nesse Grimmie, ela conhece, ela conhece o Zani, que é o líder, o dessa turma. E, e papo vai, papo vem, ele, ela vai e conta quando ela morava na fumaça. E conta que a Kroi foi na vila dos perfeitos e vê ela. E ele fala que os dois eram grandes amigos, ou na infância e eram vizinhos. Eram vizinhos. Que ele iria ser também um efetivo junto com a Shai. Mas que ele resolveu... é... é ser o... perfeito. E fez essa... o turma do... o Grimmie. Que a gente irá falar mais o de antes essa turminha rebelde aí, e nisso ela vai e beija o Zani, ela beija o Zani gente, e fala do David, e terminou a beija falando do David, olha só no fundo, ela lembrou do David, ainda ela vai e pede ele perdão, que ela lembrou do antigo amigo dela, aí ele vai e conta, que ele é sábado, o David também, que ele o conhece, então assim, esse o novo livro, ele é cheio de miss etéreo e aventura, e esse o novo romance da Tali, eu ainda acho que ela ainda irá se arrepender, mas, vamos mais pra frente, eu amei esses capítulos, e acho que esse livro, ele irá, esse mais um acumprimento dos feios, onde o autor, ele irá nos mostrar, que ainda a nossa beleza, ela não é, é, é cheia o de, a plástica, a mesma coisa, é que o Zani, né, é fez, é no olho, a Shai também, a Shai, ele sempre faz plástico uma vez, uma semana, ele irá, o Luz é mostrar, que isso não é nada, é para a nossa vida, que o lance é o nosso interior, e nós é trabalhar aqui, a nossa mente, que apesar, que a Tali ainda lembra, quando ela, quando ela, é viveu, na fumaça, é mais ainda, a mente dela, ainda está, bloqueada, em algumas partes, e, muitas das vezes, nós também, nos auto-bloqueamos, para a gente, não lembrar, aquilo de ruim, que nos aconteceu, então, assim, é um livro, que ele irá, trazer muita coisa, positiva, é muita coisa boa, e amanhã, eu irei falar mais, sobre esse, sobre esse livro, que, eu estou, amando, muito, espero, que vocês, ah, adoraram, a minha, é, resenha de hoje, e se inscreva, no, 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 no meu canal, curte, ah, ultima, o, é, fininho, que isso é, muito, importante, gente, e, comente, que eu, é, sempre, é, respondo, o, o todo mundo, e amanhã, irá ter, muito mais, resenhas, tá bom, tchau, beijos, tchau, tchau, tchau.